A nossa escola, ela pretende ser uma escola libertadora, que renove a visão de aprender, que forme pessoas com ideias próprias, pessoas sem medo e pessoas que tenham uma consciência política, que é super importante. O primeiro desafio é classificar cada pessoa que está envolvida na comunidade escolar como um educador. Então, o educador não é mais só o professor, você não precisa ter um diploma de pedagogia para você ser um educador, sabe? Basta só ter consciência. E hoje em dia, o trabalho do professor, ele não pode se resumir a entrar numa sala de aula e passar conhecimento só, porque a sociedade se transformou. O professor, ele deixa de ser aquele que tem o poder e que vai ensinar e passa a ser um mediador de conflitos, ele vai provocar reação nos alunos e nessa relação, ele também vai aprender. A escola tradicional, ela não enxerga o aluno como indivíduo. Ela enxerga uma massa de pessoas. Tanto que fica todo mundo sentado um atrás do outro, você passa o ano letivo inteirinho vendo a nuca do cara que está na sua frente. Meu Deus, por que eu tenho que ver tanta nuca assim, entendeu? Para quê? Sem contar naquelas que colocam os mais adiantados lá na frente e os marginais irrecuperáveis lá no fundão, né? A gente não, a gente não tem nada disso. A gente visa o ser humano individualizado, né? Porque cada pessoa é um universo, cada pessoa tem uma história e a gente precisa levar em consideração a história dessa pessoa, porque eu não posso te ensinar a partir de coisas, de elementos que você desconhece totalmente. Você só vai aprender em primeiro lugar se eu estabelecer uma relação afetiva com você. Sem afeto você não consegue ensinar nada nem ninguém. Nosso projeto não é mágico, não significa que a gente vai transformar tudo da água para o vinho de uma hora para outra, mas a gente já percebe agora diferenças importantes dos nossos alunos, não só em termos de se posicionarem na vida, de ter um discurso consciente e de ter o pertencimento, essa sensação, o sentimento de pertencimento com relação à escola. Então, é preciso assumir, de fato, uma postura de educador nesse país. Então, assim, não sei se é mágico, não sei se é melhor, não sei se é pior, mas sei que nós estamos tentando.